Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal BigMent. Primeiramente, eu quero agradecer aos 1.270 inscritos. Muito obrigado. E você que não é inscrito, inscreva-se no canal, nós temos uma gama de conteúdo, nós estamos com muito vídeo legal. O tema de hoje que vamos falar é por que temos febre? Febre é uma doença? A febre não é uma doença, é um mecanismo de defesa do nosso organismo e é ativada quando algo está errado nele. A temperatura corporal aumenta com o objetivo de destruir vírus e bactérias que têm invadido o nosso organismo. Algumas outras coisas também podem causar febre, como a invasão de fungos, parasita, desidratação e insolação. Uma pessoa é considerada com febre quando a temperatura corporal ultrapassa 37,8 graus e temperaturas a partir de 39 graus são consideradas febre alta. Na maioria das vezes, o nosso próprio sistema de defesa se livra dos invasores, não tendo necessidade de usar medicamentos. O recomendado é aliviar seus sintomas, como manter-se hidratado, ficar em repouso e tomar analgésico. Porém, em casos mais graves, procurar um médico. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.